Maluco, que só é esse? Bom dia! E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, só que na verdade eu tô mais ou menos. Por quê? Por que não tô tão de boa? Hoje galera, eu tô saindo aqui da mansão Brackham e vou tentar arrumar o meu iPhone X. Vocês lembram que um vídeo anterior eu mostrei meu iPhone X que tinha dado PT? Então, continua sem funcionar galera, não liga, não liga, ele passou a noite inteira carregando e não liga, não liga, sabe? E o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que sair daqui e ir lá na loja da Apple. A sorte que eu comprei esse celular aqui, então vai dar pra mim direto na mesma loja que eu comprei o meu celular e falar que ele deu defeito. Só que a gente tem um problema, eu não sei falar inglês, eu não sei falar nada de inglês, eu sei falar algumas coisas. Eu não falo inglês. Ok, vamos lá, cook! Qual loja da Apple você comprou o celular? Agora eu não lembro qual loja certinho que foi, mas foi num shopping. Eu acho que não deve ser muito difícil da gente encontrar. Tem um shopping que eu vou mostrar uma foto pro Rabicó, acho que ele vai saber qual que é. É, eu ia mostrar aqui do meu celular, só que eu esqueci, meu celular não tá ligando, né? Bom, vamos fazer o seguinte. Rabicó, tá comendo aqui, ó. Rabicó, o que que é isso aí, Rabicó? Bacon, quer um baconzinho? É, aceito. Por que não? Você vai me oferecer bacon, Rabicó? Você acha que eu vou negar? É, o cheiro tá bom. Bom, comemos e agora vamos lá pra Apple. Galera, tá um calor aqui. É um calor, mano, deve dar uns 32 graus aqui. Eu quero só saber o jeito que deve estar dentro desse carro aí. Deve estar, tipo, absurdamente quente ali dentro. Deve estar muito quente. Vou te dar um aviso, não bota a câmera na... Abre a porta, não bota a câmera. Vai embaçar sua câmera de tão quente que tá isso aí. Entra ali primeiro, vamos ver. Ai, meu Deus. Não, tô de boa. Vai, Rabicó. Não liga o carro aí. Vai, Rabicó. Entra e liga o carro. Calma. Não, não, entra ali. Eu espero você entrar ali, cara. Tá fresco ali dentro. Ligar o ar-condicionado. Tá fresquinho aqui dentro. Deve estar, tipo, absurdamente quente aqui dentro. Corre! Bota sua mãozinha. Nossa, daqui deu pra sentir o calor. Bota sua mãozinha aqui, ó. Daqui deu pra sentir o calor. Vou até abrir a minha porta. Irmão do céu, tá muito quente. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar e dar uma partidinha no carro aqui e deixar o ar dando uma esfriada. Porque senão, ela vai morrer aqui tostada aqui dentro. Quero ver, Rabicó, se não vai estar fresquinho na hora que eu entrar ali agora. Ah, claro que vai, pô. Vou até esperar mais um pouquinho, só pra ficar... Espera um minutinho só. Só isso. Só isso. Bom, chegamos aqui no shopping. Esse shopping aqui. E agora, vamos ver se a gente vai conseguir arrumar o celular. O que você acha, Rabicó? O que você acha que vai dar? Eu não sei, porque não tem nota fiscal, não tem nada. A gente pode tentar. Não sei se está na garantia. Ele vai lá. Ele vai ver o número do celular lá, o negocinho aqui. Tem tudo registrado. É, exatamente. Se tiver na garantia, a gente vai saber. Se não tiver, a gente também vai saber. Mano, o que é isso? Tem um bicho ali em cima, ali, ó. Ô, passarinho. Ô, passarinho. Ô, passarinho. Bora lá, Rabicó, bora. Aqui nos Estados Unidos. E as naves estacionadas, como sempre. Olha esse áudio, galera. Eu sou louco pra ter um desse. Sou louco. Olha esse áudio A7, velho. É 3.0 turbo. Você acha que anda? Mano, tem até spoiler ali, mano. Olha, ele sobe ali o spoiler. Meu Deus. É, isso aí é zica, filho. Bom, a gente foi lá na Apple, só que parece que tem que agendar horário pra voltar lá. Então a gente agendou pra voltar à tarde. E só à tarde a gente vai conseguir resolver esse negócio do iPhone. Só tem um detalhe, galera. Uma coisa que vocês nem imaginam, tá ligado? Na hora que a gente chegou lá, o celular simplesmente ligou. Isso mesmo, o celular ligou. A Apple tem magia, né? É possível, mano. A gente passou da porta e o celular acendeu. Olha o Jack ali, galera. Voltou a funcionar essa bagaça, mano. É sério. Eu tô muito puto. Porque, mano, a gente fez mó corre pra vir aqui, tá ligado? E o celular voltou a funcionar dentro da loja. Mas, de qualquer jeito, a gente marcou um horário com o cara lá. A gente vai ter que voltar daqui duas, três horas. Pra ele pegar e dar uma olhada no celular pra ver o que pode ser feito. De qualquer jeito, tá bem estranho o celular ter apagado assim do nada e não conseguido ligar. Então, vamos voltar daqui a pouco e vamos resolver isso aí. Agora, Rabicó. Tô com fome, meu filho. Vamos comer. Tô, vambora. Vamos atrás de uma comida. A gente saiu de um lugar errado aqui. Tamo dando a volta no shopping. Pelo menos a gente já tá aqui na rua que a gente pode filmar, né? Quero ver alguém falar alguma coisa, né? Filmar aqui na rua, né? É, não sei se aqui é bem a rua. Acho que ainda é parte do estacionamento. Mas, se ele parar agora, a gente fala que a gente não sabia. O segurança chegou ali e meteu uma fumada. Falou que não pode filmar dentro dessa propriedade. Ela falou, ok, sir. E paramos de filmar, né? Agora, né? Precisa achar o carro. Essa é a parte difícil. Pra daí, a gente ir atrás de alguma coisa pra nós comer. Mano, comemos. E agora, galera? Olha o jeito que tá o tempo. Tava mó solzão. Vai chover pra caramba. Caramba, mano. Já dá pra ver uns pinguinhos aqui no carro. Já começou a chover. Vamos entrar aqui pra dentro. Porque, mano, eu não vou ficar aqui na chuva, não. Tô fora. A Bicota tá ali gravando. Vamos esperar ele. Deixa eu ligar a paradinha. Ó, opa. Ó, tudo automático, filho. Vai. 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 E agora eu tô aqui em uma loja que chama Performance. Uma loja que tem peças de motos. E, galera, eu tava pensando. Como eu não trouxe meu capacete, como eu não trouxe minha GoPro aqui pros Estados Unidos, eu preciso montar o meu kit. Então, eu preciso do quê? De um novo capacete. Tem aqui um monte de opção. Só que agora eu preciso escolher qual que vai ser a que melhor combina comigo. Olha o tanto de capacete que tem aqui. Eu tô perdidinha, sério. Tem muito capacete. Eu não sei nem por onde que eu começo, mano. Rabicó entrou pro mundo das motos. Agora tá aí, ó. Comprando o capacete também. E aí, ele fica... Entendeu? Ele é outro formato. Ele é tristérico. Rabicó tá escolhendo um capacete pra ele. Nesse tempo, eu escolhi dois capacetes pra gente decidir qual que eu devo ficar. Vou mostrar aqui pra vocês os capacetes que eu tô querendo ficar. Antes, olha só. Fireblade, galera. Olha só, meu, mano. Que louco. Que louco essa mil. Muito louco aquela moto. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês os capacetes que a gente tá escolhendo. Se liga. A primeira opção é essa. Olha esse aqui. É tipo uma tartaruguinha, sabe? Tem um olhar de mal aqui em cima. Talvez pode combinar bastante com a Z1000, né? Aqui atrás tá o casco da tartaruga. Mano, que capacete lindo. E aqui tem um cachorrinho aqui. É o Jack. Olha o Jack. Eu chamo o Jack. Um Jack e um voo do Jack. Ele tem um cachorrinho mais velhinho. E o outro modelo é esse modelo aqui. Que é um macaquinho. Olha que zica, mano. Tem um macaquinho aqui personalizado. Aqui atrás, ó. Tem um contra-giro que já tá até no corte ali, ó. Já tá lá no final. É bem zica esse aqui. Eu tô na cruel dúvida. É sério. Eu não sei qual que eu escolho aqui, mano. Não vou influenciar na sua decisão. Mas se você escolher o macaquinho, eu vou pegar o do macaquinho também. Por quê? Porque aí vai ficar nós dois de macaquinho. Pra combinar? É. Você gostou dele? Gostei, gostei. Mano, esse capacete é muito bonito esse do macaquinho, né? Tem do meu tamanho também, ó. Aí, que coisinha linda, mano. O que eu achei legal dele é que aqui atrás, ó, tem um contador de giro aqui atrás, aqui, né? Ficou bem bonito aqui. Esse aí vende bastante. Esse vende tem que ser top. Esse aqui, o macaquinho, é show. Show, né? Vai ter uma disputa entre o seu macaquinho e o macaquinho dele. E aí, Rabicó? Se você escolheu o do macaquinho, eu levo o do macaquinho. E se eu não escolheu o do macaquinho? Aí eu vou com esse aqui. Esse aqui também achei nervoso. Esse aí é louco, hein? Aham. Mas eu acho que o do macaquinho é mais top, né? Esse aqui tem umas personalização e tal. Tem uma boquinha aqui, ó. Tem uma boquinha aqui. Outra boquinha aqui na frente. Mas essa boquinha aqui nem aparece. Tipo, porque você coloca a GoPro ali. A GoPro tampa, né? Vai, o suporte da GoPro ali não aparece nada. A GoPro é a boquinha. Ai, meu Deus do céu. Eu tô numa dúvida cruel. Vou fazer o seguinte. Eu vou dar um pause no vídeo. E vou postar lá no Instagram pra gente decidir qual capacete eu fico. Se eu fico com esse do macaquinho ou se eu fico com o outro da tartaruguinha. Tô na cruel dúvida, mano. Mano, sério, não sei qual que eu levo, velho. Os dois são muito bonitos, velho. Esse aqui tá muito zica esse do macaquinho aqui, mano. Olha aqui. Olha o tipão desse capacete, velho. E esse aqui também é muito louco. Mas eu acho que eu já vi esse capacete em algum lugar antes. Eu tenho certeza. Esse da tartaruguinha não parece ser mais manjado? Será que o do Renato pegou, não? Acho que o que o Renato pegou é outro. Mas mesmo assim, velho. Acho que eu já vi aquele capacete em algum lugar. É, essa tartaruga aí você vai estar andando de moto no trânsito e vai levar só tapão na nuca dos carros passando. Então, mano. Não sei não, hein. Eu acho que eu vou pegar e vou acabar levando esse daqui. O do macaquinho. Eu achei ele muito louco, tá ligado? E aqui atrás, ó. Tem um negócio aqui, ó. Um contagiro, tá ligado? Que tá muito top. Mano, eu acho que eu vou acabar levando esse aqui, hein. Quem sabe mais pra frente, sei lá. Eu não coloco uma viseira em seu filmado. Uma viseira espelhada. Deve ficar muito louco aquele capacete ali. Vamos ver, vamos ver. Bom, galera. Escolhi meu capacete. Eu vou voltar lá pra casa e lá eu vou mostrar pra vocês. E só lembrando aí, ó. Pra você que é daqui dos Estados Unidos. Pra você que é daqui de Orlando. Ou então pra você que tá vindo aqui pra Orlando. Passa nessa loja. Performance Motoparks. Mano, tem muita peça de moto aqui. Tem muito capacete. É sério. Pra quem tá procurando um capacete, meu irmão. Olha isso aqui. O lugar é ideal. E o Instagram deles vai tá aparecendo aqui na tela. Então já corre lá, segue eles e comenta. Vim pelo Mike. Corre lá, faz isso agora. E lembrando, não esquece de me seguir no Instagram também. Que é Mike Moraes. Que tá aparecendo aqui na tela. Beleza? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar pra casa. Você também comprou um, né? A gente tem que abrir junto. Lá na casa não é mostra pra galera. Isso aí. Valeu, meu amigo. Obrigado. Vai se ver por aí. Aproveite aí. Valeu. Espero você aqui no dia 30 lá pra gente ver. A galera dele vai fazer uma... E agora chegou o momento, né? De eu mostrar pra vocês o capacete novo. Capacete, mano. Top demais. Se liga aqui, galera. Vem cá. Meu capacete novo. É um AGV, né? Vocês viram. E o modelo que eu comprei é o modelo do macaquinho, né? O modelo do macaquinho. Eu fiquei fascinado nesse modelo aqui do macaquinho. Então, não teve nem como não escolher ele. Igual que top, mano. Que top. Tem aqui esse contagiro atrás, igual eu mostrei pra vocês. Aqui, ó. Tem esse macaquinho bolado, tá ligado? Tem um macaquinho bolado ali. E aqui, ó. Tem a frente dele. Uma telinha aqui embaixo. Veio com essa viseira aqui, ó. Com essa viseira. Vou levantar pra vocês verem. E detalhe. Olha que pila. Se liga, ó. Vou pegar e vou fazer isso aqui, ó. Tem um botãozinho aqui. Você abaixa ele. E sai um óculos. Olha isso. Olha. Top demais, maluco. Top demais. E eu também comprei outra viseira pra ele. Se liga na viseira. É uma viseira fumê. Olha aqui. É uma viseira escura. Vamos trocar? Igual eu mostrei pra vocês. Ele veio com essa viseira aqui, ó. Uma viseira transparente, tá ligado? Dá até pra tirar esse plastiquinho aqui, ó. Pra vocês verem o jeito que fica, ó. Sem um plastiquinho, tá ligado? Fica desse jeito. E a viseira que eu comprei é essa daqui, ó. É uma viseira escura. Olha que zica, mano. Olha que top essa viseira. Deixa eu tirar esse plastiquinho daqui. Porque fica muito feio com esse plastiquinho. Ó. Uma viseira escura. E vamos trocar aqui, então. Tem um botãozinho aqui. Que é pra trocar. Você tem que puxar aqui pra baixo. E ela sai. É só um botãozinho. Você puxa e sai, ó. Tá vendo? Tem um negocinho aqui. Eu venho aqui e puxo. Pronto. Saiu essa viseira. Agora vamos colocar a outra. A outra viseira. Eu preciso tomar um pouquinho de cuidado. Porque senão acaba estragando o negócio também, né? Aí. Prontinho, galera. Olha isso, mano. Ficou muito louco com essa viseira. Fica muito mais top, né? De viseira escura. Dá um bisu. Olha o jeito que ficou com essa viseirona, mano. Ficou muito louco. Eu preciso colocar um suporte de GoPro ali. E preciso colocar um microfone também. E eu acho que eu já vou aproveitar, galera. Eu vou comprar uma câmera. Não sei. Eu subi a meia hora. Botinha do Rabicó tá barulhenta, né? Chando esse barulho. O Edu, galera, tá comprando um carro aí. Não comprei nada. Tá comprando um carro aí. Quem que você tá correndo? Tá correndo por quê? Tá correndo pra lavar. Olha aí, Mike. O que que você acha de empaz aqui, Vanois? Isso aqui nem funciona. Funciona. Tem que jogar mangueira aqui, falando isso. Saiu correndo, ó. Falou do carro, ó. Saiu correndo. Pega a mangueira. Corre. Corre que a Z1000 vai pegar esse carrinho seu, hein? Nosso amigo ali até saiu correndo na hora que o assunto é o carro. Cês viram, né? Ele não tem coragem de encarar a Z1000. Nada ganha da Z1000. A Z1000 faz três segundos de zero a cem. Edu. Oi. De zero a cem, tá? Só pra avisar. Pra na meira também, amigo. Ah, é. Três segundos, sim. Depois, até o duzentos, é assim, ó. No piscar de olhos. De zero a cem, três segundos. De zero a cem, a velocidade mais difícil de você pegar na Z1000. Porque ela empina, tá ligado? Mas, enfim. Cada um, né? Com o seu motor. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. E eu vou tentar montar o kit de motovlog aqui nos Estados Unidos. Vamos tentar um suporte legal ali no capacete. Um microfone legal. Uma câmera legal nova. Porque eu tô usando uma GoPro que já tá bem antiga. E eu vejo que tem bastante gente comentando aí que a qualidade dos meus motovlogs não tá muito legal. É, realmente. A câmera já tá bem ousadinha, coitada. A bichinha já gravou muito vídeo. Então, eu acho que nada mais que justo a gente montar o nosso kit motovlog aqui nos Estados Unidos. Bom, eu vou fazendo o seguinte. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Comenta aqui abaixo o que vocês acharam do nosso novo capacete. Qual que é a opinião de vocês. O iPhone, como ele voltou a ligar, a gente acabou nem voltando lá na Apple. Mas, se voltar dá problema, a gente volta lá. Bom, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau E aí